A figueira Benjamin é uma espécie de planta da família Moraceace, pertencente ao gênero ficus. O seu nome popular, lógico, é figueira Benjamin. Ela é uma árvore muito popular, utilizada principalmente na decoração de ambientes internos. Com caule acinzentado, as raízes aéreas e ramos pendulos, ela tem um crescimento moderado e rápido e em condições naturais chega a 30 metros de altura. As suas folhas são pequenas, brilhantes e perennes de coloração verde ou variegada de branco ou amarelo. Elas têm um formato elíptico com a ponta acuminada e apresentam leves ondulações nas bordas. As flores discretas e brancas não têm valor ornamental. Os frutos pequenos e vermelhos são decorativos e atraem muitos passarinhos. As suas raízes agressivas e superficiais chamam a atenção e não realmente racham vasos e pavimentos. O fixo é uma árvore belíssima, largamente utilizada no paisagismo. Recomenda-se o plantio isolado desta figueira em jardins extensos e fazendas, onde o aspecto escultural do caule tem um destaque especial. Plantadas em vasos também podem ser conduzidas como arvoreta ou arbusto. O seu caule flexível permite que se realize o trançamento quando jovem, o que lhe dá um charme todo especial. Além disso, é muito viçada em trabalhos topiários, adquirindo belas formas arredondadas e compactas. As suas características tornam bastante apropriada também para a arte do bonsai. Infelizmente, devido a sua popularidade, ela vem sendo implantada em locais impróprios, como calçadas, ruas e próximo a muros e construções. Com o desenvolvimento da árvore, as raízes agressivas acabam provocando grandes danos às estruturas e tubulações subterrâneas, de forma que já é proibida o seu plantio em diversas cidades. Todo cuidado é pouco a podar ela e a sua seiva leitosa é tóxica e pode provocar irritações e alergia na pele. Deve ser cultivado a pleno sol ou meia sombra, em solo fértil, drenado, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente. É bastante rústica, mas quando plantado em vasos, como eu já havia dito, em interiores, no caso de residência e escritório, não aprecia mudanças de lugar, correntes de ar frio ou encaixamento, encharcamento de água. Quando estressado por esses fatores, é comum que as suas folhas amarelem e caiam, mas pode rebrotar com vigor depois de ser resolvido esse problema. As plantas envasadas devem ser adubadas mensalmente na primavera e no verão e transplantadas para um vaso maior uma vez ao ano, pelo menos. Elas se multiplicam-se por estacas, lenhosas e sementes. Então, fica a dica aí se você está querendo plantar a sua planta ornamental, tão conhecida como figueira bejamim. Lembrando que essa planta, no formato de verde bola, tanto no formato de verde bola ou trançado em bola, ela tem 1,30m. Espero muito que vocês tenham gostado. Quer ter mais detalhes sobre alguma planta em especial, deixe nos comentários o seu like e se inscreva se não é inscrito. E segue o nosso Instagram. E até o próximo. Saúde, beleza e muito mais vida para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho